Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os membros da família Mães, pais, avós, avô, tia, tio, etc Não é porque você não é grande, 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 mãe É bisavó Grande, grande, bisavó Grande, grande, papá É bisavô Gran, gran, pep, se bisavó Depi ou di bisa, ou tou geta koni se gran, gran ou di Kouni anongwal an, gran Gran, gran mwen, se avô Gran, avô Gran, papa, se avô Gran, papa, avô Maman, mãe Maman, mãe Ou ka di, mamã yi tou, se yon tisyonon bay maman, ou di, mamã yi Papa, pay Ou papay Se toujou menm papa Ou tou bay yon tisyonon, ou di, papay En portugé, bel mwen, tan kou an Haiti, le ou mariye avek yon moun Paran moun sa, ou di, se bo pew, bel moun, e pi, le mari ou genyon tisyonon, tisyonon sa tou, yo di, ou se bel mè tisyonon nan Tout nou bel mè ya, pou un pa ket branche an de fanina En portugé, li ke plizye diferent nan Tan kou, papa marim Maman marim Tan kou, papa se soglo Maman se sogla Yo yi, sogla, soglo Sa ve di, le ou mari avek yon moun Papa avek mamã moun sa, se sogla, soglo Entyada, entyado Entyada, se le yon kou Yo mariye, fiyan ou biye ganson agen yon tisyonon ki papou yon ladan yon Ekzamp, ou te deja fe yon timoun, epi ou mari avek yon moun Timoun sa pa petit, moun ou mari avella Timoun sa goun nou, li ke li, entyada Si se yon ti fi, si se yon ti ganson, se entyado Bo fre, bel sere Fre, marim, kounyado Sere, marim, se kounyada Petit, petit Si ou gen yon piti, li fe yon piti Ou se gran, gran papa timoun sa Si se yon ti fi, wap di se neta Si se yon ti ganson, wap di neto Fre, ilman Si se plujer fre, ilmans Se, ilman Si se plujer se, ilmans Cousin, primo Cousin, prima Matan, tia Matan, tia Sepa, tia Tia Tonton, tio Tonton, tio Sepa, ti Se, tio Menage Menage Fii, namorada Menage Galçom Namorado Fiel Galçom Afiliado Fiel Fii Afiliada Marim Madrinha Marim Madrinha Padrinho 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 Gran moun Idoso Ou idosa Sa ve di moun ki ansyen ansyen moun yo Ki nan 60 an A kontinye Men lew di velia ou velio An portugè Se yon mank de rispe liye Ou pa si pose di moun nan velia ou velio Mousa pa bon Ou si pose di idosa ou idoso Adjun Adopt Ti moun Kriyansa Ti moun Kriyansa Ti bebe Ou ka di bebe Ou bien nene Bebe Ou bien nene Men o si Avek ou menm ki tabgare videyo An A la pochen Pejus